Olá pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês o HD de 1TB Barracuda CA Gate e vou mostrar também como fazer a instalação dele esse HD ele está custando R$ 269,90 no site da Kabum eu vou deixar o link para a compra desse HD aí na descrição do vídeo o HD vem embalado com esse plástico antistático o plástico aqui está lacrado o HD ele é assim aqui na parte de cima tem um adesivo com o nome CA Gate Barracuda 1TB aqui vem marcando o modelo do HD aqui nesse adesivo não vem as informações aqui das rotações por minuto e nem da memória aqui do HD mas pegando aqui o modelo e pesquisando lá no site da CA Gate vai mostrar certinho aqui as especificações desse HD o modelo desse HD é esse modelo aqui ele tem 64 MB de memória cache ele tem 7200 rotações por minuto daí também tem mais algumas especificações dele aqui no site a parte da frente dele é assim aqui na parte de baixo ele não é fechado vem aqui aparecendo a placa dele e os contatos aqui do HD aqui nessa parte tem as duas conexões dele essa daqui é a conexão de alimentação nesse conector é só conectar um cabo SATA da fonte e aqui é a outra conexão SATA essa daqui é para transferência de dados para conectar na placa mãe aqui na lateral tem as furação para parafusar ele nas gavetinhas ali do gabinete agora eu vou mostrar como fazer a instalação dele aqui no meu gabinete tem dois locais para instalar os HD aqui no gabinete é nessas duas gavetinhas aqui se o seu gabinete também tiver uma gavetinha dessa é só retirar a gavetinha eu vou instalar ele nessa gavetinha de baixo que daí os fios já fica aqui mais escondido aqui na parte de baixo nessa gavetinha aqui tem o encaixe certinho para o HD e tem um lugar para parafusar ele aqui na lateral tem alguns modelos de gabinete que não tem essas gavetinhas tem alguns modelos de gabinete que tem só um compartimento assim para instalar os HD caso o seu gabinete não tenha as gavetas tenha só um compartimento assim daí para instalar o HD é só encaixar ele aqui nesse compartimento e parafusar ele aqui pela lateral tem uma furação aqui para parafusar o HD nos gabinetes que tem esse modelo de gavetinha daí é só encaixar o HD aqui na gavetinha com essas conexão virada aqui para frente da gavetinha aqui na lateral do HD tem três furação para parafuso e nessa outra lateral tem mais três nessa gavetinha tem dois pinos desse lado e dois pinos daquele outro esses quatro pinos aqui vão encaixar naquela furação ali do HD então aqui é só mirar os dois furos aqui nos pinos esse lado aqui já encaixou os furos ali no pino e agora tem que encaixar os pinos desse lado naqueles outros dois furos daí aqui é só dar uma abridinha aqui na gavetinha é só dar uma abridinha aqui na gavetinha que ele já se encaixa ali no furo só encaixando esses pinos da gaveta o HD aqui já fica bem fixo no lugar dá até para deixar assim mas se quiser também dá para colocar um parafuso de cada lado os parafusos vêm junto com o gabinete dá para usar esse parafusinho que é o mesmo que serve para fixar a placa-mãe no gabinete daí é só colocar um desse cada lado agora já está prontinha aqui a gavetinha para encaixar ali no lugar antes de encaixar a gaveta no lugar é bom já encaixar aqui os dois cabos o cabo SATA de alimentação da fonte e o cabo SATA de transferência de dados o cabo aqui de alimentação é um cabo igual a esse que vem da fonte cabo SATA para encaixar esse cabo ele tem tipo um L aqui não encaixa no cabo que vem da fonte aqui também tem tipo um L e não encaixa tem que olhar certinho ali a curvinha do L para fazer aqui o encaixe o cabo de alimentação já está encaixado agora é só encaixar aqui o cabo SATA de transferência de dados geralmente junto com as placas-mãe vem um cabo SATA para transferência de dados na minha placa-mãe veio dois veio esse daqui que tem as duas pontas retinhas e veio esse outro aqui que tem uma ponta retinha e uma ponta em L eu vou usar esse daqui que tem uma ponta em L essa ponta que é retinha eu já vou entortar ela aqui um pouquinho para ficar mais fácil de encaixar ali no gabinete assim dobradinha assim vai ser um pouquinho mais fácil de encaixar este cabo é a mesma coisa daquele outro ele tem tipo um L aqui no encaixe aqui também tem tipo um L então tem que encaixar certinho ali o L para encaixar o cabo agora é só encaixar a gafetinha aqui no lugar eu passei o cabo SATA aqui por esse buraco que fica aqui mais perto dos conectores o conector para conectar esse cabo é esse modelo aqui de conector na minha placa aqui tem 4 aqui tem o SATA 4 o 3, o 2 e o 1 lá na ponta eu vou instalar ele lá na ponta no SATA 1 aqui é o mesmo esquema aqui também tem um L então é só encaixar o L aqui do conector ali naquele L então o cabo já está aqui encaixadinho certinho no lugar aqui eu já terminei de fazer a montagem de todo o PC agora eu vou mostrar para vocês como fazer as configurações do HD lá no Windows caso você for usar esse HD como um HD secundário para o HD aparecer lá em meu computador e caso você for usar o HD como um HD principal eu também vou mostrar para vocês como instalar o Windows nele se você for usar esse HD como um HD secundário ele não vai aparecer aqui em meu computador aqui em meu computador vai aparecer apenas o HD ou o SSD que você instalou o Windows eu instalei o Windows nesse SSD é por isso que ele está aparecendo aqui mas para fazer aparecer o HD aqui também é bem simples é só digitar aqui nessa parte de baixo gerenciador de discos digitando aqui gerenciador de discos já vai aparecer aqui criar e formatar partições de disco rígido só clicar aqui aqui apareceu já o meu HD o volume não alocado é por isso que ele não está aparecendo lá aqui apareceu também o meu SSD como eu não fiz nenhuma partição então o volume dele aqui está inteiro esses dois pedacinhos pequenos aqui 100MB e 500MB foi o Windows que criou para backup e para partição do sistema mas se eu tivesse feito uma partição no SSD teria outra parte aqui e também estaria escrito não alocado a primeira vez que entra nesse gerenciador de disco vai ter uma mensagenzinha aqui na frente daí é só apertar ok que já vai abrir essa parte aqui e também da primeira vez que entra aqui nesse gerenciador de disco pode ser que o disco aqui esteja offline daí é só clicar em iniciar disco ou clicar aqui com o botão direito e clicar em online que daí já vai liberar aqui o disco para o HD aparecer lá em meu computador é só clicar aqui no que está escrito não alocado com o botão direito pode ser aqui em qualquer parte clicar em novo volume simples daí vai abrir aqui o assistente de partições é só clicar aqui em avançar daí aqui aparece o tamanho total do HD esse HD aqui é de 1TB mas dá para usar aqui só 950GB então dá para deixar aqui o HD inteiro só clicar aqui em avançar daí aqui é só escolher uma letra para a unidade aqui tem várias letras eu vou deixar a D mesmo só clicar em avançar de novo aqui o sistema de arquivos é esse daqui mesmo NTFS o tamanho da unidade de alocação aqui é só deixar padrão rótulo do volume é o título que vai aparecer lá junto com a letra D então aqui pode botar o título que quiser eu vou botar aqui só HD mas aqui pode botar o nome que quiser daí é só clicar em avançar e concluir então aqui já abriu o HD já está aqui pronto para uso se quiser salvar algum arquivo aqui já dá para salvar vou abrir aqui um arquivo do SSD e vou jogar aqui no HD já salva aqui certinho tudo aqui em este computador já vai estar aparecendo aqui o HD já vai estar aqui disponível para uso então se quiser só fazer aparecer o HD inteiro aqui é dessa forma que faz agora eu vou mostrar para vocês como fazer caso você queira fazer duas partições em vez de deixar aqui o HD inteiro daí para fazer aqui duas partições tem duas formas dá aqui para diminuir o volume só que dessa forma aqui é um pouquinho mais complicado então eu já vou excluir essa partição aqui para começar do zero fica bem mais fácil agora ficou aqui como não alocado de novo só clicar aqui com o botão direito novo volume simples avançar daí aqui no tamanho do volume é só botar aqui o tamanho da partição que você quer criar lembrando que aqui está em megabytes então para transformar em gigabytes tem que multiplicar por mil no caso aqui se eu quiser criar uma partição de 100 giga eu tenho que botar aqui 100 mil megas então vou demonstrar aqui para vocês vou criar aqui uma partição de 100 giga então digita aqui 100 mil clica em avançar aí ele vai criar uma partição de 100 giga e vai criar outra partição com o restante aqui só clicar em avançar aqui você escolhe a letra pode ser AD mesmo clique em avançar daqui bota em ntfs e padrão deixa aqui como está rótulo do volume é o título que vai aparecer ali no HD ou na partição do HD então aqui você pode botar o que você quiser aqui vou botar HD1 clicar em avançar e concluir então aqui já criou a partição do HD a partição aqui já está pronta para uso se quiser já dá para colocar arquivo aqui dentro dessa partição HD1 aqui eu já vou copiar um arquivo aqui do SSD já vou jogar um arquivo aqui para vocês verem que já está funcionando normal já está aqui salvo o arquivo então a partição de 100 giga que eu criei já está aqui aparecendo em meu computador agora só falta fazer aparecer aqui a outra partição para fazer aparecer a outra partição do restante do HD que sobrou é da mesma forma é só entrar em gerenciador de disco aqui eu criei a partição de 100 giga mas o restante do HD aqui ficou como não alocado então é só clicar aqui com o botão direito novo volume simples clicar em avançar aqui se quiser criar mais uma partição dá para colocar aqui o tamanho da partição e clicar em avançar e criar outra partição igual eu criei aquela de 100 giga mas essa partição agora eu vou deixar com o tamanho total do restante do HD então é só clicar em avançar aqui é só escolher a letra eu vou deixar aqui a letra E mesmo avançar aqui também é só deixar aqui NTFS padrão aqui eu vou botar HD2 depois de colocar o nome aqui é só clicar em avançar e concluir então aqui já criou a segunda partição se quiser já dá para colocar arquivo aqui dentro dessa partição do HD então vou jogar aqui um arquivo aqui dentro vou jogar esse arquivo aqui dentro já está funcionando certinho então aqui em meu computador já está aparecendo o SSD o HD1 e o HD2 as duas partes são do HD então se você for usar esse HD como um HD secundário é isso que você precisa fazer para ele aparecer aqui em meu computador mas caso você for usar ele como um HD principal então vou mostrar para vocês como instalar o Windows nele para instalar o Windows no HD você vai precisar de um pendrive de 8GB ou mais se você tiver algum arquivo nesse pendrive você vai ter que fazer uma cópia desses arquivos porque tem que formatar aqui o pendrive quando formatar vai apagar tudo aqui eu já conectei aqui o pendrive no PC depois de conectar o pendrive no PC você vai entrar aqui em este computador depois é só clicar com o botão direito do mouse aqui no pendrive clicar em formatar aqui você vai escolher FAT32 padrão aqui o resto aqui tanto faz e vai iniciar aqui a formatação lembrando que vai apagar tudo que tiver aqui no pendrive aqui a formatação já está concluída aqui no meu computador eu vou instalar o Windows 10 para baixar o Windows 10 é só pesquisar aqui no Google download Windows 10 e vai entrar nesse site aqui da Microsoft eu vou deixar o link aí para vocês para baixar aqui o Windows original dá para baixar ele de graça e instalar também de graça aí para baixar o Windows 10 você vai ter que baixar essa ferramenta aqui baixar a ferramenta é só clicar aqui já vai baixar a ferramenta aqui embaixo depois de baixar é só clicar aqui para executar clicar em sim daí aqui é só aceitar a licença aqui pergunta se quer atualizar o computador ou criar uma mídia de instalação eu vou criar uma mídia de instalação clicar em avançar daí aqui dá para escolher o idioma vou deixar aqui em português do Brasil e aqui dá para escolher a arquitetura o meu PC aqui é 64 bits então vou botar aqui 64 bits avançar aqui dá para criar um arquivo para gravar mais tarde em um DVD mas aqui eu vou já criar o arquivo diretamente no pendrive que é mais fácil daí é só clicar em avançar aqui é aquele pendrive que eu formatei agora é só clicar em avançar de novo aqui demora um pouco para criar aqui o arquivo de instalação do Windows no pendrive depois que terminar aqui é só clicar em concluir daí o pendrive vai ser renomeado com esse nome aqui agora é só clicar com o botão direito do mouse e clicar em ejetar e retirar o pendrive agora é só conectar esse pendrive com o arquivo de instalação do Windows aqui numa conexão USB do computador é melhor instalar aqui numa conexão USB da parte de trás aqui do PC que já é conectada diretamente na placa-mãe eu vou conectar nessa conexão aqui USB 3.0 depois você vai ligar o computador e vai ficar aqui apertando Delete para entrar na BIOS tem alguns computadores que para entrar na BIOS é F2 então tem que ver aí se é F2 ou Delete mas geralmente é Delete então é só ligar aqui o PC já pode ficar apertando Delete para ter certeza que vai funcionar e aqui apertando o Delete várias vezes aqui já entrou na BIOS a minha placa-mãe aqui é da ASUS então a BIOS é assim se a sua placa-mãe for de outra marca tipo a Gigabyte a BIOS aqui vai ser um pouco diferente para fazer aqui a instalação do Windows vai ter que escolher ali para inicializar com o pendrive aquele pendrive ali que tem o arquivo do Windows nessa BIOS aqui da ASUS já aparece aqui boot prioridade daí para escolher aqui o pendrive como prioridade de boot é só dar dois cliques aqui nele que já vai selecionar depois que selecionar aqui o pendrive é só clicar aqui em Salve Exit daí o PC já vai inicializar com a instalação do Windows se não tiver essa parte aqui de cima mas tiver aqui ó boot menu daí é só clicar aqui e clicar aqui no pendrive que também já vai inicializar ali com o pendrive e se não tiver nem essa parte aqui da frente nem aqui boot menu daí tem que entrar aqui em Advanced Mode clicar aqui em Boot daí aqui tem a opção 1 e a opção 2 de boot então aqui na opção 1 de boot é só escolher aqui o pendrive depois que escolher aqui o pendrive como opção 1 de boot é só clicar aqui em Easy Mode e depois clicar aqui em Salve Exit e depois clicar em OK daí aqui vai demorar aqui um pouquinho para inicializar essa parte aqui é um pouco demorada daí aqui já abriu o programa aqui de instalação do Windows daí aqui nessa primeira parte aqui é só para escolher o idioma o formato de hora e moeda e o teclado meu teclado aqui é ABNT2 então é só clicar aqui na flechinha aqui do lado e clicar aqui em ABNT2 daí aqui é só deixar português Brasil e português clicar aqui em Avançar e vou clicar em Instalar agora daí nessa parte aqui é para colocar a chave de ativação do Windows mas caso você não tenha uma chave dá para utilizar aqui o Windows de graça mesmo sem a chave vai funcionar aqui o Windows normal vai ser o Windows original só vai ter ali algumas funçãozinhas como papel de parede personalizado que vai estar bloqueado mas todas as funções ali principais do Windows vai dar para usar normalmente tem algumas lojas tipo Magazine Luiza e Americanas que também vendem essa chave já vi essa chave por R$50, R$60, R$70 para vender até depois eu posso fazer um vídeo para testar essas chaves se elas funcionam mesmo mas aqui é só clicar em Não tem a chave que vai instalar também normal depois é só escolher uma dessas quatro opções de instalação do Windows 10 no meu caso aqui eu vou escolher o Windows 10 Pro que é o mais completo clicar em Avançar aqui é só aceitar aqui os termos de licença e clicar em Avançar aqui tem duas opções essa primeira opção é para quem já tem o Windows instalado no computador que vai apenas atualizar aqui eu quero instalar o Windows então eu vou clicar nessa opção aqui de baixo agora aqui tem que escolher o lugar onde vai instalar o Windows aqui eu tenho um HD de 1TB que é esse daqui de cima e tenho um SSD de 512GB que é esse daqui de baixo se você tiver só um HD vai aparecer só o HD aqui ó no meu caso aqui eu vou instalar o Windows no SSD mas para instalar o Windows no HD é só fazer a mesma coisa que eu vou fazer aqui com o SSD então aqui eu vou escolher o SSD mas para instalar no HD é só escolher o HD depois de clicar aqui no SSD é só clicar aqui em novo aqui tem o tamanho total do SSD caso você queira fazer uma partição só para instalar o Windows daí você tem que mudar aqui o tamanho você bota o tamanho que você quer aqui da partição só apaga aqui dá para criar por exemplo uma partição aqui de 100GB aqui nessa partezinha aqui de baixo está em Mega então se for botar aqui 100GB tem que botar 100.000 MB depois é só clicar aqui em Aplicar e clicar aqui em OK aqui ele já fez as partição ele cria algumas partição a mais ali do sistema mas as partição que vai aparecer essas duas aqui de baixo uma de 97GB e uma de 379GB daí caso você quisesse fazer uma partição só para instalar o Windows daí ficaria assim você instalaria nessa partição o Windows e essa outra partição aqui você deixaria separado para instalar os seus arquivos caso um dia desse problema no Windows você podia só formatar aqui a parte que está o Windows e instalar o Windows novamente essa parte aqui não precisaria mexer no meu caso aqui eu vou deixar uma partição só não vou fazer aqui duas partes são então eu vou clicar aqui nessa partição e vou excluir vou excluir todas essas partes são aqui que criou vou excluir essa daqui também aqui então eu já exclui todas aquelas partição agora eu só vou escolher aqui o SSD clicar em novo deixar aqui o volume total do SSD e clicar em Aplicar e clicar em OK aqui cria automaticamente também duas partição pequenininha que é da instalação do Windows essas duas partição pequenininha não vai aparecer lá em meu computador quando terminar a instalação do Windows vai aparecer só o SSD lá no meu computador então aqui eu vou instalar o Windows é nessa partição 3 aqui ó no SSD e agora é só clicar em Avançar agora já começou aqui a instalação do Windows essa parte aqui demora bastante tempo tem que chegar aqui a 100% ele vai reiniciar o computador várias vezes durante o processo aqui agora o computador vai reiniciar foi até bem rápido essa parte demorou acho uns 3 minutos durante a instalação aqui tem algumas perguntas para responder que é confirmar aqui se a região é Brasil e qual é aqui o teclado o teclado aqui é a BNT2 então vou escolher aqui a BNT2 sim aqui é para adicionar um segundo teclado então é só pular caso o PC tenha Wi-Fi vai dar a opção aqui de se conectar a uma rede Wi-Fi depois que se conectar ao Wi-Fi é só clicar em Avançar aqui vai reiniciar mais uma vez já tem mais uma pergunta aqui se é para uso pessoal ou se é para uma organização o meu aqui é para uso pessoal só clicar em Próximo nessa parte aqui dá para criar uma conta na Microsoft mas também dá para usar uma conta offline ali no cantinho esquerdo tem conta offline dá para clicar ali daí não precisa criar uma conta na Microsoft infelizmente no dia que eu instalei o Windows eu não sabia que dava para criar ali uma conta offline então acabei criando uma conta na Microsoft aqui na conta da Microsoft pediu para criar um PIN então eu criei aqui um PIN nessa parte aqui eu botei não aqui eu coloquei não também e aceitar aqui eu coloquei a segunda opção só os dados necessários aqui eu também coloquei não aqui eu vou colocar tudo não avançar colocar mais um não aqui aqui eu vou colocar não obrigado agora não agora aqui vai demorar mais um pouco aqui para terminar a instalação então depois de várias perguntas e vários minutos terminou aqui de instalar o Windows aqui eu já vou instalar aqui alguns aplicativos aplicativo aqui da placa mãe então aqui o Windows já está tudo funcionando normal já baixei aqui vários aplicativos já atualizei aqui todos os drives da placa mãe e era isso que eu queria mostrar para vocês o vídeo ficou um pouco grande mas eu queria mostrar todos os detalhes espero que vocês tenham gostado desse vídeo se você gostou do vídeo não esqueça de deixar seu like e se puder se inscreva no canal valeu pessoal e até o próximo vídeo